Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Caetano Cash, nosso quinto podcast. Lembrando que esse podcast é voltado para você, empresário, empreendedor, o nosso objetivo aqui sempre é trazer convidados que vão contar histórias, erros, acertos, para que você, empresário, empreendedor, tenha ideias para você que está começando, você que já é empresário, empreendedor, enfim, te ajudar no seu negócio. E hoje, pessoal, um convite, hoje uma pessoa muito especial, na verdade um dia especial para mim, que sou o roster aqui que comanda os podcasts da Caetano, eu consegui trazer a minha referência pessoal, o meu mentor de trabalho, a minha referência pessoal como ser humano, que é meu pai, que vai contar aqui um pouquinho da história, ele é o grande responsável pela Caetano Contabilidade, e ele começou lá 50 anos atrás, através do escritório para sair, e é muito feliz hoje, pai, de receber aqui, poder bater esse papo, e tenho certeza que a sua história vai conectar com muitos empresários do empreendedor. Então eu queria, assim, primeiro te agradecer, foi um pouquinho difícil da gente conseguir conciliar aqui, de trazer. Muito, muito, falta tempo, né? Falta tempo, é isso, mas é que passou agora esse sentimento pela cirurgia, também está tudo bem, mas é, em primeiro lugar, a saúde. E aí, pai, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que nos assiste aqui, como que foi a tua história lá atrás? Mas antes de chegar na história da contabilidade propriamente dito, quando você começou lá, o escritório vai sair, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história de vida, como foi lá a tua infância, abre para o pessoal aí, para o pessoal te conhecer um pouquinho. É, na verdade, vamos lá, então, né? Voltar a mais de 50 anos atrás, 50 anos atrás foi o escritório, mas a vida, nós somos em quatro irmãos, eu sou o caçula, o meu pai, na verdade, foi um herói. Ele criou e educou esses quatro filhos em um pouco mais de um alquire de terra, uma chácara, né? Tinha frutíferas, mas aí ele foi criando novas oportunidades ali de renda, formando balaí de café, depois granja, horta. E falar em horta, eu desde pequeno já saía para a rua com a cestinha, vendendo verduras, e assim foi, né? A gente... Naquela época não tinha questão de idade, né? Não, podia, podia, desde moleque eu sempre trabalhei, né? E não me arrependo, não, a gente ali fazia de tudo, era fazer feira, ia entregar verdura nas casas, e com o tempo, depois até nós abrimos uma quitanda, né? Isso é legal, ali foi mais ou menos o meu contato, o seu lado empreendedor, vamos falar assim. Sim, é. E nessa quitanda... Na cidade de Guaraçaí. Na cidade de Guaraçaí, é. Você assiste aqui, que é o Brasil todo. Isso, em Guaraçaí. E faltavam, às vezes, algumas frutas, como a banana, eu me lembro muito bem, que eu vinha buscar aqui em Andradina, buscava até Três Lagoas, eu pegava o trem, e carregava essas bananas e levava, ia, madurava e vendia. Ah, era o transporte, era o trem. Era o trem, é. E fizemos muita entrega de gás, a gente representava na época também gás, né? Porque fazia entrega de bicicleta, então eu peguei no pesado nessa época aí, entregando gás nas casas. Teve uma história engraçada? Com a bicicleta? É, teve um capotamento com a bicicleta, com as bicicletas cargueiras, né? Com carga na frente. E eu carregava as caixas de banana ali na frente e atrás também, põe no bagageiro traseiro. E um belo dia eu ia indo na estrada, que me levava até em casa, pegava fruta na estação, levava até na casa onde eu morava para madurar. E bateu no barranco e eu capotei, e aí por acaso um grande amigo meu ia passando. Socorreu. Presenciou também e socorreu. Mas nada me grato. Mas nos animou, continuou entregando gás depois, com mais cuidado. Buscando banana, entregando gás e assim foi a vida. Pô, essa época da Quitanda aí, que eu acho que já tem a ver com o teu lado empresarial, que eu admiro bastante, o teu lado de empreendedorismo, né? E como eu disse, para mim você é referência, foi meu mentor disso tudo. Nessa época da Quitanda, era você que cuidava ali, quem mais trabalhava na família? Eu e o meu irmão Irineu. E o Alcides, que já partiu, né? Para a eternidade. Do irmão mais velho. Do irmão mais velho. Ele que foi o mentor, na verdade, dessa Quitanda, né? E aproveitando frutas e verduras da chácara, e a gente também buscava em outras hortas para manter. Bacana. E depois disso aí, como que foi depois a questão de formação, de estudo? O que você formou, né? É, eu, na época, eu tinha, fazia, como é que era o curso de, professor. Meu pai, dentro dos quatro filhos, ele queria um professor. Eu fui o último. Sobrou para mim. Sobrou para mim. Tive que estudar e fazer, né? Ele me formar professor. Professor primário na época. Mas quando eu me formei, então era muito difícil pegar uma aula. Tinha muitos professores na época, né? Era uma febre de professor. E eu fiquei por ali e resolvi, então, fazer o curso de contabilidade. Na época era o curso técnico? Era um curso técnico de contabilidade. Tinha na cidade. Tinha lá em Guaraçaí. Tinha em Guaraçaí. Até como eu já era, tinha o curso de professor, eu fiz uma adaptação. Então, eram três anos e eu já entrei no segundo ano. Fiz uma prova. Você eliminaram já algumas matérias? É, já eliminei algumas matérias e eu fui para o segundo ano e me formei, então, em contabilidade. Aí que eu procurei já um serviço do ramo, né? E comecei a atuar. Atuar, tudo bem. Nessa época você já estava dando aula? Você deu aula também? É, quando eu me formei, eu, além de já trabalhar em um escritório, eu peguei umas aulas no próprio colégio que eu me formei, eu fui lecionar contabilidade e prática de escritório, que eram duas matérias que eu dominava e fui lecionar por dois anos. Aí vamos voltar lá em 1972, é isso, né? Em 1972, isso. Em 1972. É, eu fui procurado aí por alguns comerciantes da época que já confiavam no meu trabalho e tal. Para mim, trabalhar para eles, eu abri um escritório e resolvi abrir. E já tinha ali já alguns contatos. Comecei bem, quase... Como foi difícil, foi tranquilo, né? Quase do nada, né? Poucos clientes eram para me manter praticamente. Uma prateleirinha, uma portinha pequena lá que eu conseguia alugar. Uma prateleirinha, uma escrivalinha. Sozinho, vocês eram? Sozinho, é. Logo depois eu já procurei trazer uma pessoa para me ajudar, uma secretária, uma funcionária, né? Já é o empresarial, né? Olha, o CISU melhorar, crescer, legal. É, então foi assim, um começo muito difícil, né? Naquela época era a máquina de escrever, era uma calculadora de manivelinha, né? Tudo manual, né? Tudo manual, tudo muito simples, mas foi o começo. Opa, e aí, voltando lá atrás, em 72, aí você saiu solteiro ainda, né? Era solteiro. Era um casamento. Em 72, quando você montou o escritório, você recorda bem, assim, talvez não exato, mas foi em outro lugar, não onde a gente ainda está até hoje lá, que a sede mostra, né? Onde tudo começou, foi? Foi em outro lugar, foi mais no centrinho ali, era uma portinha simples, que tinha uma porta, um espaço bem pequeno, um pouquinho maior que esse espaço aqui. E ali eu, depois ainda pulei para um, quando melhorou um pouquinho, eu fui para um outro lugar, numa esquina onde hoje funciona uma ótica ali, né? E em seguida eu fui lá onde nós... É, estávamos até hoje, passou por uma grande reforma, praticamente uma... É, refez o prédio, refez. Mas é legal que, contando a história, nós estamos lá onde praticamente... É, a maior... Tivem essas duas sedes anteriores, aí foi... Em 74, eu já estava lá onde a gente está hoje. Aí você lembra, isso foi antes do casamento, depois... Lembro que foi no... Também próximo. Antes do casamento um pouco, eu já estava instalado ali, já. Legal. E ali foi já, quando você já começou, que teve uma aquisição de cardeira, de... Ou não, teve... Sim, é. Foi mais adiante o pouquinho? Não, em 73 surgiu uma oportunidade de um escritório em Itapura. E como eu tinha um movimento pequeno ainda, em Guaraçaí, precisava mais trabalho, eu arrumei uma sociedade com o irmão, né? Com o teu tio, Darcy. E nós tocamos esse escritório lá em Itapura por... Quase uns três anos ou quatro anos. Muita dificuldade. E aí, para o pessoal que está assistindo a gente, só para contextualizar, agora essa Itapura dá o quê? É, uns 70 quilômetros, um pouquinho menos, assim, uma horinha de viagem, na época... Na época eu gastava mais que ia de Fusquinha, tinha uma subidona lá com Fusca, não aguentava. Perdi a velocidade e, na verdade, eu não tinha carro. Eu vinha de carona até Andradina, de manhã, no sábado, porque a gente trabalhava lá no sábado. E algumas vezes até o domingo, quando precisava. Porque você continuava tocando em Guaraçaí. Porque eu tocava e tinha um compromisso com meus clientes em Guaraçaí. E aí a gente fazia isso no sábado, porque ele também era bancário, ele só podia no sábado. Só estava no plano. É, é. Ele só podia trabalhar no sábado, a gente ia cedo para lá. Eu vinha de carona até Andradina, ele tinha o Fusca e de lá a gente ia. E na volta também eu voltava sempre em tempo de pegar um ônibus ou uma carona. O último ônibus da tarde ou uma carona. E a carona nem sempre também devia se demorava ali, se esperava. É, isso foi muito difícil. Até que eu consegui comprar um Fusquinha, um Fusquinha 68 e aí já facilitou um pouco, né? Bacana. E aí depois de Itapur, aí você lembra mais ou menos quando parou lá e ficou definitivo em Guaraçaí? Foi justamente quando apareceu a oportunidade em Guaraçaí para comprar uma parte do Escritório Brasil. O Escritório Brasil do Seu Zusa resolveu ficar só com a parte rural. E abriu mão comercial. A parte comercial ele abriu mão. Aí eu comprei, como se diz aí, as escritas, a gente dizia, né? Comprei as escritas, que eram os clientes do comércio. Aí o movimento cresceu bastante de uma vez. Eu vendi Itapur até para fazer um dinheirinho lá e comprar em Guaraçaí. E aí nessa época você já precisou aumentar o time? Ah, sim. Já veio alguns funcionários. Estava lá com ele, né? Praticamente vieram todos os que faziam esse trabalho na área comercial. E nós tínhamos ali acho que uns seis ou sete funcionários. Colaboradores ao todo. E você lembra mais ou menos o ano? Vai aproximar. Setenta e sete. Setenta e sete. Na verdade, o negócio foi fechado. Se eu estava caminhando, caminhando, mas no dia que você nasceu, foi o dia que eu bati o martelo para fechar esse negócio. Será que era uma coincidência, um aviso já? É, acho que já tem alguma coisa aí que... É interessante. Bacana. Opa, e aí assim, como que foi esse início seu como contador, né? Na época? Já era escritório Guaraçaí? Desde o começo você já colocou escritório Guaraçaí? É, eu comecei já com escritório. Na verdade, escritório contábil Guaraçaí. É o nome que eu dei, né? E no começo, atrás de clientes, né? Você tinha que... Guaraçaí, eu sempre costumo dizer até hoje. Desde a época eu dizia e digo até hoje. Guaraçaí não cresce, mas também não acaba, né? Então, é uma... É um fecha e abre, né? Você tinha que... É, você tem que fazer a pequena de oportunidade. Sim. Você sempre fala, quer dizer, né? Um comércio forte, uma agricultura forte, né? Tinha que ficar atento com quem ia abrir uma portinha, já ia lá, tal. Se oferecer. Buscar o cliente, né? Porque tinha os encerramentos também. Então, você tinha que, pelo menos, ir mantendo e sempre crescer um pouquinho, né? E é interessante que esse dia a gente estava até conversando eu e você, no nosso momento de lazer, a gente estava comentando de... Eu acredito que seja dessa época, Suí, de clientes que começaram também igual a você pequeno, que hoje são talvez não os maiores clientes nossos, mas clientes de porte, a maior para a cidade de Guaraçaí, né? Sim. E começaram lá atrás também, né? Por exemplo, os supermercados começaram com uma mercearia e estão conosco até hoje, né? Então, a sua trajetória também foi muito ligada a isso, né? Dos próprios clientes crescer junto, você crescer junto com os seus clientes, né? Então, até é interessante você tocar nesse assunto, nesse fato, que me veio aqui na memória. A nossa quitanda, ela teve uma sucessão que hoje é o mercado marini, que agora trocou de dono e tal, né? Recentemente foi incorporado. Mas o CNPJ, que era nosso lá de 1968, acho que já era CNPJ na época, era CGC na época. CGC. Era CGC. depois que passou o CNPJ. Então, ele permaneceu, né? Esse número aí do CNPJ desde a nossa abertura da quitanda, que hoje está... Depois ele já, quando a nossa subiu ali, já logo foi cliente de você ali de CNPJ. Ele já deve ser desde que? 75? Não, não. Na verdade... Desde 75, adiante, mais 76, já deu cliente seu? Não, na verdade o Marini, quando ele comprou a quitanda, ele era cliente do Seu Zusa, do escritório. Ah, entendi. Quando eu comprei, aí que veio a... Talvez seja um dos clientes dentro dos mais antigos da história da contabilidade. Com certeza, um dos mais antigos. Ali, a loja de imóveis do Diogo, né? É uma loja também que... Na verdade, eu já fazia um bico com essa loja lá pra trás, com o antecessor do saudoso Rubens Galera, né? Os Galera, né? Foi um grande apoiador seu também na época, né? Foi. Na verdade, ele que me incentivou e ele que foi em cima pra que acontecesse esse negócio da compra do Escritório Brasil. É bom recordar dessas coisas, né? É. Pessoal que me ajudou muito. Opa, e aí, assim, nessa época tudo manual, né? Na época da gelatina, da imposto não era igual ao junificado, eu lembro ainda que depois a gente vai chegar lá na minha trajetória com contabilidade, mas ainda muita coisa complexa de se fazer, né? É, na época não. O diário, a contabilidade em si, ainda tinha alguns clientes que a gente fazia manuscrito. Eu mesmo não. Eu já, no meu, eu já era datilografado, na gelatina e tal. Mas os clientes que vieram do Escritório Brasil, tinha alguns que era manual ainda. Era caneta tinteira. Era caneta tinteira. É, os lançamentos, caneta tinteira, se errava, tinha que passar aqui boa pra apagar e voltar, Não podia ter borrão, né? Legal. Então, era assim. Agora, a gelatina também era bem trabalhista. Seja, exigia uma caligrafia boa, porque senão não fazia isso. Sim, é, é. Na época, existia até curso, né? Depois da datilografia, mas antes da datilografia, a caligrafia era... Caligrafia. Era um dos requisitos, por exemplo, para uma pessoa trabalhar no escritório. É importantíssimo. É porque o livro de entrada e saída, de compra e venda, que era o... Fazia manual, o livro de entrada, de saída, o livro de inventário, que era o estoque, todo final de ano tinha que levantar o estoque, né? Fazer o balanço em si. Isso aí era tudo manual. Tudo na caneta mesmo, caneta tinteira. Então, a gente exigia do funcionário uma caligrafia mais bonitinha e tal. E os formulários também, né? Para você abrir uma empresa, para você prestar as declarações que iam com o governo, era tudo, depois foi datilografado e no meu momento chegou a ter também manual, né? Então, também precisava de uma caligrafia para poder ou não, já era... Não, não. Quando já começou a se formar, já era datilografado. As aberturas, tanto na junta comercial, como em Receita Federal, Posto Fiscal, já era datilografado na máquina. Mas aí é aquele velho ditado, né? Você tinha que errar, apagar, nem sempre ficava bom. Então, tem a coisa que tinha que ser perfeita, você tinha que fazer de novo, né? O carbono. E tem até as histórias dos trotes de carbono, de quando entrava no escritório, né? Lavar o carbono. Não, o carbono, né? Opa, e assim, eu acho que eu já comentei isso com você, né? Hoje, na nossa história da Caetano Contabilidade, quando entra um colaborador novo, ele passa por um processo de integração. Então, nesse processo de integração, conta essa história sua, como tudo começou lá atrás, né? E a gente reforça muito a nossa cultura. Dentro da nossa cultura, a gente fala muito de valores. Até ontem a gente teve um bate-papo, todo mês eles têm um bate-papo comigo, né? Que a gente chama de bate-papo com o CEO e, por coincidência, a gente falou muito dessa questão de cultura, de valores, né? E até eu lembrei ontem, coincidentemente, você está aqui hoje, talvez o pessoal não vai entender, porque esse vídeo vai sair depois, mas falando aqui do nosso dia, né? De valores que desde lá de trás vêm de você. Porque a cultura, ela é construída há algum tempo. E aí me chama muita atenção, assim, você sempre focou muito lá atrás, sempre cobrou muito a questão do atendimento, né? Do atendimento ao cliente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, era um pilar, né? Além de ética, de respeito, que está nesse contexto. Mas a questão do cliente, você acredita que isso foi o que, assim, claro, a tua capacidade técnica, que na época o conhecimento era, né? É até hoje importante. Mas você acredita que o atendimento foi um ponto importante para o crescimento? É, com certeza, né? A gente prezava muito pelo bom atendimento, bom relacionamento com os clientes, né? E sempre pedia para os colaboradores isso daí, né? Que eu acho que fez a diferença na época, assim, o ganho de clientela, que eu fui crescendo aos poucos. Teve indicação, né? Ela vai lá, que eu sou bem atendido, tem dor de cabeça. Como eu disse anteriormente, o Guaraçaí era pequeno e não tinha um crescimento toda semana, todo mês abrindo uma nova empresa. Não tinha, era lá de vez em quando, fechava uma, abria outra. E aí também, com o passar do tempo, eu consegui alguns clientes em Murutinga, né? Que aí, Murutinga tinha um escritório lá um pouquinho fraco e tal, não dava, o contador não estava sempre presente. Então, eu fui conseguindo alguns e com indicação deles próprios, fui conseguindo outros, né? Então, já Andradina não. Não, Andradina sempre teve um... Já outros empresas contados, né? Eu tinha também um bom relacionamento com os colegas aqui de Andradina, né? Na época era bem unido, né? Era bem unido, a gente jamais ia passar a perna um no outro, né? Nós tínhamos até, nós fundamos na época a Associação dos Contabilistas de Andradina, né? Eu fazia parte, fiz parte até da diretoria também, né? E uma coisa que eu lembro muito nessa questão sua de relacionamento era com os órgãos públicos, com fiscais, né? Porque aí, depois a gente vai chegar lá, mas eu lembro que você... Era uma coisa muito importante. Você tinha um relacionamento muito forte comigo, de confiança, né? Acho que muito diferente. Porque a fiscalização era inloco, o fiscal ia lá visitar. Era inloco, ele, tanto fiscal do trabalho como fiscal, a fiscalização maior que estava sempre presente era a do Estado, que era a ICMS, né? Fiscal Estadual que a gente falava. Federal também, mas era menos. Federal procurava mais as empresas maiores, tal, que a gente até nem tinha quase. Mas o fisco estadual era presente. Fazia levantamentos, ficava às vezes semana dentro do escritório. Do troque, usando as notas fiscais, né? Procurar nota fiscal se estava lançada, aquela história toda. Tinha até, na ocasião, o tal do levantamento específico. Eu me lembro muito bem que uma loja de imóveis lá foi fiscalizada nesse... Então, contava lá quantos guarda-roupa foi comprado, quanto foi vendido, o estoque anterior, o estoque final, diferença, apurada, ferro. E é legal você trazer isso aí, que assim, até com o empresário, com o empreendedor, né? Hoje chegou num nível de automação de tecnologia que isso é feito diretamente pelo governo de forma automática. Então, assim, cruzamento, se o teu faturamento não está condizente com o que você está emitindo do documento fiscal, se a quantidade de nota que você emite não bate com o movimento bancário, não bate com o movimento de cartão de crédito, se o estoque não está estranho ali. Por quê? Porque hoje é tudo eletrônico. A entrada é eletrônica, a saída é eletrônica. Então, naturalmente, o próprio sistema da Receita Federal, vamos falar assim, que seria o órgão principal e do Estado, também já consegue fazer isso automático. E é legal de trazer essa diferença, porque na época fiscal, e hoje não, né? Hoje a notificação, ela vem por e-mail. E o e-mail hoje é uma caixa postal própria do governo e vem com uma rapidez e com uma assertividade muito grande, porque os dados estão todos lá, né? Então, mudou muito nesse sentido. Pô, aí a gente também falou muito ontem... Deixa eu só completar aí esse assunto fiscal, de nota e tal. Interessante que a gente controlava a compra e a venda do cliente, isso aí a gente ia controlar, porque o cliente, às vezes, não se preocupava muito com isso. Aí não tinha informação para isso também, né? Então, comprou X, vendeu Y, não deu o percentual de lucro que tinha que dar, vamos emitir nota. Já avisava, não tem problema. Muitas vezes eu tinha que destacar um funcionário dentro do escritório para emitir a nota para o cliente. Levava o talãozinho lá, era a nota fiscal simplificada. Você só punha data e valor, não precisava discriminar o produto. Então, descarregar aí R$10 mil de nota, na época era cozeiro, né? Poder ficar mais tranquilo. Para poder estar batendo a compra e a venda ali, margem de lucro. E aí, falando desse lado seu aí, que eu considero pontos-chave do resultado, né? De toda essa história, dessa trajetória, também sempre foi ligado à melhoria, né? Então, por exemplo, máquinas, depois logo aí o computador, que já veio também. Vocês não demoraram muito na época para informatizar, né? Talvez tenha sido um dos pioneiros na região também de informatizar, né? 90, por aí, acho que foi. Já começou a ter o primeiro computador, já? É, 90, 91, por aí, acho que foi mais ou menos. Legal. Até ali era ainda na mão, tudo manual. E aí, pai, vamos chegar agora na outra parte. E aí, como que foi depois o pessoal contar? Eu acho que já contei alguns podcasts, mas talvez não a forma de eu contar aqui agora. Quando que foi minha chegada, né, no escritório, 97. Dois filhos, um fazendo medicina. O Nato já estava fazendo medicina nessa época, estava. Acho que não, já. Ele já tinha entrado, já, acho que já. Não me recordo. Um fazendo medicina e eu fazendo dinheiro aqui, em São Carlos. E aí, num belo dia, até a comunicação na época era bem... Eu estava tentando lembrar isso para a gente contar aqui. Até a comunicação não era igual hoje, tem celular, né? O Morelhão, que vez em quando ligava, uma vez por semana, para falar se estava tudo bem, né? E aí eu ligo para você, claro, que eu já vinha falando, meu descontentamento ali, de não estar me identificando com a engenharia. Mas eu ligo e falo que estava tomando a decisão de trancar por seis meses a Patrícia. Isso foi lá em junho de 97. Buscar a tua mudança. É, bom, vem buscar a minha mudança aí. Então, eu vou ficar seis meses a gente pensando. Como que foi na época? Você lembra o Dendes aí? É, na verdade, foi assim, uma surpresa para a gente. Porque você fez um primeiro ano de engenharia química super dez, né? Fechou todas as matérias e tal. Como sempre, você foi um ótimo aluno. E aí, no segundo ano que você tomou essa decisão, no primeiro semestre você já quis deixar. E falou que ia vir para casa e queria trabalhar comigo. Para mim foi uma surpresa, porque de pequeno você nunca quis encarar o escritório. Pelo contrário, né? O médico que gostava mais do escritório. É, o que formou médico. Ele ia nas férias sempre lá. Ajudava um pouquinho. Ia buscar talão, buscar nota, receber conta. Eu ia, eu ia bravo. Você colocava para fazer o quintal. É, você ia vir emburrado. Buscar o café em casa. Galera que fazia o efeito em casa. É, mas foi assim, uma surpresa, mas de primeiro momento você encarou, né? Encarou. E também acho que na época, assim, entre você e a mãe, né? Acho que não era muito também assim. A tua preocupação também era, será que contador vai... Porque você estava ali, né? Criando os filhos também, estudando os filhos, mas sempre com um desafio enorme, né? Você era um profissional já renomado, o escritório era o mais requisitado na cidade, já era, né? Vamos dizer assim, a referência. Mas você também ficou meio cabreiro. Falei, pô, não vai dar certo esse negócio. Eu lembro que você me falava, você é a mãe mesmo. A tua mãe se preocupou mais porque ela via o meu trabalho. Eu trabalhava naquela época, era diferente. Tinha que ir lá, às vezes, à noite, trabalhar um pouco. De sábado, quase que todo sábado, algum domingo, algum feriado, né? Então, tua mãe não queria isso para você também, né? Porque era diferente, né? Era um medo, né? Era um medo, né? Pô, será? Ainda mais largando no engenheiro. Na faculdade, talvez, uma das mais renomadas do Brasil, né? E eu já acreditava, talvez, até num caminho diferente para você. Ali dentro do ramo, você, na época, tinha os concursos para fiscal, estadual, federal. E era um ótimo emprego, né? É verdade, eu não lembrava disso. Inclusive, eu me inscrevi para um, só que eu já estava decidido na contabilidade, não sei se você vai lembrar, dizer, eu não fui fazer a prova. Não me recordo. Eu não fui, porque eu tinha receio de passar e aí eu ia balançar. Você fala, não vai, que você vai tranquilizar aqui e tal. Era uma boa remuneração na época. É, na época, um dos melhores empregos era fiscal. Eu cheguei a fazer um para o Estado, você lembra muito bem disso, e no dia da prova, eu decidi não ir. Justamente pelo receio de, talvez, ser bem pontuado, e depois ficar nesse sentido, porque ele realmente ficar na empresa. Era tão bom na época, que assim, tão procurado, que eu me lembro que eu fui prestar um concurso para fiscal federal em Goiânia. Um ano lá, bem para trás, não recordo o ano. Fomos aqui, formamos um grupo de amigos e fomos no acúmbe, já pensou? E agora saí a Goiânia para prestar um concurso. Na verdade, essa época era bem, chamava muita atenção pelo valor salarial, que se ganha hoje também. Eu não sei hoje, mas na época era bem, somente o Estado. Até mais do que o Federal. Uma boa remuneração. Opa, e aí, quando eu entrei lá em 97, aí logo eu também agradeci e falei, ah, não, vou ficar por aqui, vou estudar à noite. No 98, eu comecei a fazer a faculdade. E aí você falou, né, que você até imaginava outros caminhos. Eu me lembro aqui do lado do concurso, que eu mesmo já lembrei, que eu mesmo já me boicotei, né? Só que logo na sequência também eu fui empreender também com o ramo imobiliário, né? Mas foi daí uns 5, 6 anos depois de escritório, que já estava bem entendido ali, já tinha tudo ano, né? E eu comecei com a imobiliária lá também, lá atrás. Depois parei, hoje estou retomando no segmento, né? Então, mas uma das coisas que eu queria, assim, lembrar e frisar é que quando você começou a faculdade, os 6 primeiros meses você estava, não tinha como, porque era segundo semestre, né? Sim. Aí no ano seguinte que você iniciou, você ralou pra danar, cara. É. Você ia, saía, lógico, em tempo pra tomar um banho, jantar, e ir pra faculdade. Às vezes nem eu andava. Era a Satuba, que você estudava. Chegava tarde pra danar, acho que meia-noite, por volta de 11h30, meia-noite. Mais, é. E no outro dia você estava lá cedo no escritório. Às vezes atrasava um pouquinho, mas você sempre procurou cumprir mais ou menos o seu horário pra também não... É, eu lembro que você me falava, né? Até no bom sentido, mas eu falava, não é preciso você ser exemplo. Na verdade, nessa época eu fui remunerado como se fosse um funcionário. Claro que a gente pode dizer que não tinha o privilégio de ser filho do dono, mas nessa época eu comecei ali a trilhar, também passei por todos os setores, né? É, nessa época a gente, todos que entravam... Fazia de tudo, né? Aí começava ali com escrita fiscal e tal, que era manual, e ia subindo ali dentro do... No decorrer do trabalho ali, né? E você passou por todos os setores. Eu passei por todos os setores, eu lembro que eu queria ser um exemplo. Eu falei, não é justo, né? Mesmo podendo, eu falava, não, não vou fazer, né? E até porque eu também já tava, até na minha remuneração ali, eu precisava ser condizente com aquilo ali, né? Senão também não fazia sentido, né? É isso aí. E na faculdade você se destacou também, né? Sim, sim. Você foi o... Eu me lembro, na formatura, que eu fui lá na formatura sua, você foi o melhor aluno, né? É o melhor aluno da sala. Das duas... Das duas salas. Tem uma placa do CRC, até, de homenagem. Inclusive, eu recebi de uma pessoa que hoje é um amigo, que atua ainda na contabilidade, e na época ele era delegado do CRC, e eu tenho essa foto de recordação e a placa de homenagem como destaque lá, né? Como é que eles chamavam isso daí? E nessa época também, né, pai, voltando, eu também comecei a te incomodar um pouquinho, num bom sentido, né? De querer fazer umas coisas diferentes, né? Você já começou querendo mudar o... Lembra da contabilidade, que ainda era só pra algumas empresas, eu, não, nós vamos implantar pra todo mundo. Não sei se você vai conseguir lembrar disso aí. Eu lembro essa época muito assim, eu sentava com você na tua sala ali, e aí eu falo de novo, né? Gratidão pelo ser meu mentor, referência, desse buraco pra funcionar. Porque ali eu aprendi. Eu via você atender o cliente, eu via como você se posicionava, eu via você falar com o funcionário, como você tratava o funcionário, como que você cobrava, como você acompanhava. E não sei se você lembra, você tinha uma mesa, eu coloquei um computador do lado, que eu já entrei nessa parte da informática, e foi, por uns anos meus, de escola ali, muito mais até que a faculdade, porque eu tava do lado, né? De uma referência ali no dia a dia. Só que eu comecei a querer trazer coisas diferentes da faculdade. Daí tem na época que começou em evento, para a sabua, queria ver tecnologia nova. Na época que eu comecei a falar, vamos fazer com a comunidade de todo mundo, não sei se você lembra de dizer. É, mais ou menos sim. Eu me lembro que no início você tinha o teu canto lá. Aí, com um pouco já do passar do tempo, nós organizamos uma sala, onde nós ficávamos os dois, né? Sim. Você tinha o teu... Mas antes daquela sala que a gente fez com os dois, você se lembra? Na tua sala tradicional, Zona, colocou um computadorzinho no canto. Ah, é. Eu fiquei uma época ali junto com você na sua sala. Eu já ficava ali próximo. Onde eu aprendi, porque eu vi você fazer tudo. Aí depois a gente fez uma sala nova, que a gente movimentou o arquivo lá e tal, e aí eu tive um espaço junto com você ali e tal. Nem até fotos. É, realmente. E ali pra mim foi a grande escola, né? Que eu aprendi a ouvir você fazer na prática. É, prática com a gramática, né? É. Gramática na escola, prática no escritório. Muito legal. E é muito bacana a gente voltar atrás e lembrar-se aqui nesse momento, né? E o pai também indo pra... Buscando lá fora, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes também nessa época. Lembra do grupo real, né? Que já tá próximo ali de Pôneu Sumi, né? E o pai, vamos fazer ali na região, faz, não sei se você consegue lembrar isso aí. Como aí você ficou um pouco mais de tempo, depois você me deu um apoio danado, não, então vai, enfim, vamos fazer. É, foi realmente isso aí. Você já foi procurando coisas diferentes, né? Que nem aqui em Andradina quase, acho que não fazia. É, era muito poucos os portadores que se posicionavam. Só as empresas maiores. Que tinham portador interno. E você encarou isso aí e já partiu pra, realmente, pra inovação, coisa diferente, né? Sim. E aí chegando já em 2005, ali, 2004. 2004. É. Aí vem uma novidade, né? Uma pressão. É, eu confesso que jamais eu, quando você começou lá comigo, eu imaginava que eu ia te deixar lá pra tentar uma coisa diferente, né? Que foi quando eu, impulsionado por pessoas que confiavam em mim, tinha confiança no meu trabalho, tudo, que eu passasse a administrar o município, né? Foi quando eu encarei a campanha, né? Pra prefeito. E me arrependo de um lado, às vezes, por alguns desabores que eu tive, né? Mas pelo outro a gente confessa que deixou um legado lá na... Com certeza. Até hoje eu sou procurado pra voltar até, né? Pra voltar, né? Mas foi bom por um outro... O lado bom que eu vejo nisso aí foi que se eu estivesse junto com você, talvez você não ia ter essa oportunidade de se deslanchar igual você cresceu, né? Porque não era... Ia me respeitar, talvez, um pouco, né? Eu talvez não ia ter o mesmo pensamento que você. Então, quando você ficou sozinho, você apanhou um pouco, lembro que você me ligava, às vezes até... Até porque o nosso combinado é que você não tinha deixado, mas você deixou foi de cabeça pra lá, né? Não tinha como, né? Peguei uma prefeitura totalmente... Você tinha que marcar o horário pra... de orientação dominicano, mas a gente tinha no final do dia, né? Era difícil. No final do dia eu ia lá trocar a ideia com você pra alguns pontos que eu tinha dificuldade pra conseguir, né? Durante o dia era praticamente difícil de falar com você. Claro que você atendia, né? Então o pessoal também ia falar, então eu não atendi a lei, eu atendi. Mas eu também respeitava lá, né? Porque você estava com um desafio enorme. É, um desafio muito grande. A prefeitura totalmente desorganizada, né? Cheia de dívida. A gente pegou uma bucha danada na época. E aí você... A coisa chegou no... A água chegou no pescoço, você... Tinha que se virar, né? Eu acho que você aprendeu apanhando também, né? Eu também, quando eu comecei, eu confesso que eu não tinha uma experiência até a altura pra encarar um escritório na época. Mas eu encarei, tive dificuldades, né? Como eu acabei de falar, apanhei pra aprender. Mas a gente foi aprendendo no decorrer do tempo. Graças a Deus nunca tive problema, né? Com alguma coisa errada que você tenha feito. Sim. Mas você foi a mesma coisa ali. Eu lembro muito bem, assim, pra mim, né? Além do desafio da pouca experiência ainda, que eu também tinha aprendido muita coisa, mas ainda não, né? Foi o primeiro ponto. Mas eu vejo, assim, que os maiores desafios pra mim na época foi a questão da confiança do cliente. Que tinha muita confiança em você. Claro, você já vinha... Há muitos anos, né? Você já vinha transferindo pra mim, mas não foi programado. Foi muito repente, né? E aí ainda tinha aquela segurança do cliente, às vezes, que eu estava acostumado a falar com você, comigo e com o time. Eu também era muito novo, né? Ali a equipe era uma equipe já de pessoas experientes, de idade, de tempo. E, de repente, um jovem. E na época eu fui um pouco teimoso, assim. Nesse tipo, pra que já acelerava muita coisa, né? Porque já tinha também a imobiliária na época. Já tinha a imobiliária. Na época eram sete pessoas. E ainda pra... É legal lembrar disso aí, que nessa época eu fiquei... Vamos dizer assim... O desafio foi dobrado. Porque você vai lembrar que o meu braço direito na imobiliária que praticamente trocava era o Ademar. Ah, sim. E você levou ele pra ser chefe de gabinete. Então eu perdi a minha referência. Pai, contador, responsável. Precisei assumir o escritório. E em imobiliária eu perdi o meu braço direito que fazia tudo. Porque ele administrava, né? Eu só dava as coordenadas e apoiava ele, na verdade. Então foi uma reconstrução muito grande nos dois lados, né? Porque eu tinha que socorrer ali também, treinar uma pessoa. E foi muito rápido, né? Você tem razão. Eu tava nem lembrava disso. Mas lembrando agora, foi os dois uma vez só. É, a rapidez, na verdade, é que quando eu encarei uma candidatura, a gente também não acreditava que ia se eleger, né? Eu concorri na época com a ex-prefeita, que tava no cargo, indo pra reeleição. E com o ex-prefeito, que tinha sido prefeito três vezes já no município. Nunca tinha perdido uma eleição, tinha sido vice-prefeito também. Então foi um páreo duro, mas... E eu fiquei nos batidores, ele não faz nada. É, você ainda encarou ajudando e organizando a companhia. Mas foi recompensador, né, pai? De voltar a contar a história, me deixou um ganhado. É, muitas coisas. Sabores de sabores, mas faz parte. O pai, e aí você imaginava, né? Bom, você falou que não imaginava, foi tudo rápido. Mas você imaginava depois disso que fosse chegar hoje, o que era hoje? Eu não sei se... Eu sempre compartilho com vocês, a gente sempre tem privilégio de estar junto com você, tomando uma cerveja de olho, então estamos na água aqui. A gente gosta da cerveja, da cachaça. Pra bater o papo. E a gente compartilha, mas hoje a Caetano, ela está fisicamente em três cidades, agora saí virando óculos na Criadina. Temos colaboradores trabalhando em Arassatura. E até recentemente atualizou os números, hoje tem clientes em 49 cidades brasileiras. Seis ou sete estados, se eu não me engano, que a gente tem clientes no Brasil todo. E hoje tem outras, né, empresas ligadas à Caetano que foram surgindo ali como braços. Você imaginava, né, assim, passava pela sua cabeça que... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Jamais imaginar que fosse crescer pra... De seis, sete funcionários, sete colaboradores que a gente tinha na época, quando eu deixei, né. Hoje deve-se ter mais de 50. 57 consórcios hoje. O crescimento foi muito grande, né. Tá certo que já decorreram quantos anos aí? Em 20 anos, quase. Mas mesmo assim, né, o crescimento... E ele veio, assim, logo em seguida, aos poucos. Já se ligou, né. Já, né. Mas o crescimento é muito grande. Isso aí é mérito seu, né. É lógico que você teve um... Pegou já com o começo, mas o crescimento todo aí é mérito seu. E acho que você realmente... Mas tem a ver, pai, com tudo que aconteceu lá atrás, né. Como eu falei aqui, é uma cultura muito forte, né. De atender bem o cliente, de ter o melhor time possível, de cuidar com o zelo das pessoas, do cliente, de ser a referência, de buscar as melhores práticas, técnicas. Isso aí é uma construção que começa lá em 50 anos. É claro que acelerou muito, né. E vai continuar acelerando. Hoje a gente também tem pessoas jovens aí já apoiando e também com ideias novas, né. A gente procurava sempre tentar ficar com o colaborador, com o mais tempo possível. A gente sentia, né. A gente sentia até hoje o colaborador saia, né. A gente queria que eles tirassem. E normalmente perdia os bons, né. Que ia para o banco. O banco. Normalmente era o banco. Até hoje a gente não consegue concorrer ainda. Ele já melhorou, mas ainda não. Quem mais roubava o colaborador era o banco. Preparava ele. E é legal que essa história começa lá atrás, né. E hoje, por exemplo, seguindo essa linha de querer que as pessoas permaneçam na empresa, a gente foi até mais além, né. Em 2020, traz dois novos sócios que eram colaboradores. Eles tiveram a oportunidade de ingressar no modelo. Que a gente chama hoje de modelo de partnership, né. E agora, recentemente, esse ano, mais dois. Além de mim, daí de lá, então são seis sócios. E é legal a gente frisar isso porque começa lá atrás. Eu queria que a pessoa entrasse e fizesse carreira dentro dela. Eu sou o colaborador saiu hoje, Caetano Contabilidade. E a gente foi até além. Hoje não é só fazer carreira. Ele deu a oportunidade de ainda virar sócio, né. Inclusive, o João Mota, que está aqui apoiando a gravação, também começou lá atrás, a trajetória dele. E hoje ele é sócio de uma outra empresa de tecnologia, que é um braço da Caetano Contabilidade, né. É, o João é uma figura aí que a gente admira, né. Saiu de um açougue do mercado para ir para o escritório e cresceu a ideia. Vai se identificar com a tua história também que você está contando aqui. Por isso que eu queria muito que você contasse, além de só me contar a história sua, não é só contar a história. Porque eu tenho certeza que quem nos assistir vai se identificar, né. Toda essa trajetória do empreendedorismo, as dores, os percalços, né. Mas sempre olhar para o lado positivo, né. De quanto vale a pena. Olha a construção que está sendo feita. Olha quantas pessoas passaram lá com você. A gente empregou, apoiou. Olha quantas empresas nós ajudamos a pagar menos imposto, a ter mais sucesso, a não ser fiscalizado, né. Na época era muito foco. Na tua época era muito isso, não ser fiscalizado. Então, acho que, para mim, pelo menos a recompensa, para você também, ela é maior nesse sentido. Não é só dos mundos, né. Os mundos são importantes. Crescimento, cidade, o mais importante é essa trajetória que a gente conseguiu criar. É uma história, na verdade, né. Tantos anos aí passados e a gente não se recorda, na verdade, de detalhes lá para trás. Mas foi uma vida difícil, bem no começo disso tudo, né. E chegando aí, hoje, você, com toda essa estrutura, com toda essa... Tem que parabenizar você. Você é o cara. Legal. E você também, mesmo, doutor, deu 74 anos, pode falar, né. É, quase. Mas com muita saúde, já em 74, também aqui gravando um podcast. É, para mostrar para muitos aí que eles... Ah, não, 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 não. Está aqui conversando. Claro que você sempre... Eu sempre me espelho em você, na comunicação. Você sempre teve muita facilidade de falar em público, de usar as palavras certas, né. Mas está aqui também gravando um podcast, né. E mostrar que é possível também. É isso aí. A gente não lembra, como eu te disse, de fatos, assim, mas a memória está boa ainda. Eu estou fazendo muitos cálculos na cabeça ainda, e que hoje poucos fazem. E até legal, né, para compartilhar, claro que mudou muito, né. Mas ainda até hoje você é um conselheiro meu e do Nato, né. A gente ainda tem você em alguns momentos, a gente gosta de ouvir tua opinião, de trocar uma ideia, né. É claro que mudou muita coisa, mas até hoje a gente usa ainda você em alguns momentos. Acho que é normal o filho procurar o pai para trocar uma ideia e tal. Isso é legal, é muito bom. E a gente se sente valorizado com isso, né, porque ainda está podendo ajudar um pouquinho naquilo que for possível, né. Legal. Pai, assim, eu queria aproveitar até esse momento, que está gravado, né. Eu já te disse muitas vezes, mas eu queria deixar registrado aqui também. É assim, o meu orgulho que eu tenho. do orgulho que eu tenho de fazer parte disso ainda, do privilégio até de ter tido você lá do meu lado, até até hoje, né, eu falo isso é um privilégio, mas até de ter me apoiado, de poder aprender, de poder viver com você, né. Como eu disse aqui atrás, foi, é meu mentor, é meu professor, né. É minha referência de vida. Então, obrigado mesmo. A emoção é isso aí, né. Eu também não sei se eu consigo finalizar, né, mas eu tenho orgulho dos dois filhos, né. O Thay hoje é um médico referência na cidade, na região, e você também. Sim. Referência, com certeza, né, na região aí. E você sempre foi aquele aluno exemplar, né. Eu tenho até um, lembrando aqui de um fato, como professor um dia pegou teu boletim, e viu o histórico todo seu, da, da, hoje o curso era, até o ginasial, né, a oitava, até a oitava série, você só tinha uma nota considerada que não era ótima lá, o resto tudo era a nota máxima, entendeu? E isso, mérito seu, da tua inteligência, da tua capacidade. Bacana. E hoje a gente também tá sendo convidado pra ir lá em São Paulo, palestrar e contar um pouquinho dessa história. Até agora eu exiguro o convite, acho que o que tem você, que tá em Brasília, né, falando um pouquinho de tudo que a gente construiu, que a gente fez aí, pra ajudar os colegas também, contradores, que lá nesse ano, a performar. E a gente precisava trazer a mãe aqui pra perguntar pra ele agora, mãe, como você vê tudo, né? Mudou um pouco a opinião, mas eu creio que sim, né, lógico, ela tá vendo teu sucesso aí, né, acho que é, isso é muito legal aí. E nunca foi por maldade dela, mas foi esse momento. Não, é preocupação de mãe, né, acho que isso aí é... E ela é um grande apoio pra nós também, se a gente for pensar. Sim, a mãe é. Isso fortaleza. Mas obrigado, quer deixar algum recado pro pessoal pra gente finalizar? Eu tava aqui me lembrando que eu ia dizer alguma coisa e agora passou o momento, mas parabenizar mais uma vez, né, você, toda a sua equipe, porque eu sempre disse isso, né, lá pra trás e digo hoje, não é, a gente não é sozinho, né, a gente trabalha em equipe, você tem uma equipe muito boa, a gente percebe aí o empenho de todos, né, pra que tenha sucesso, a empresa tua tenha sucesso e é importante, né, sem, sem essa engrenagem toda funcionar, todo, cada um fazer a tua parte e desempenhar com boa vontade realmente e dedicação, nada vai pra frente, né, você é a cabeça e os outros tem que tá aí junto contigo e te apoiando. Bacana, pai, obrigado mais uma vez, né, de estar aqui, vamos trocar mais vezes bate-papo aí. controlar as emoções, porque, na verdade, a gente tem que ter colocado um whisquizinho aí, já não tem que ter quebrado, né, vem com água, né? Um whisquinho nessa hora, nessa hora não dá, mas se fosse um outro horário e a gente ia se soltar mais, né? Mas tá bom, pai, pra mim foi muito especial de novo receber você aqui, poder contar a tua história, eu acho que, né, é importante o pessoal saber que por trás de tudo que tem hoje, né, uma construção que não é de hoje, lá de 50 anos, né? Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal de Campinas, né, da capital, e eles falaram justamente aí, né, os 50 anos são poucas empresas que conseguem perdurar tanto tempo e ainda perdurar com o crescimento acelerado, né, que foi o caso nosso e é o caso nosso e vai continuar sendo, não tenho dúvida de dizer, a gente espera que essa história, né, sirva de referência realmente, né, pra muitos aí que copiem pelo menos as coisas boas, que aconteceram e que tenham sucesso também. É isso aí. Pessoal, mais uma vez agradecer a vocês, né, pela audiência, por estar aqui, quero que vocês deixem aqui também o comentário depois, o que vocês acharam desse bate-papo, dessa história, e com certeza, né, na sequência nossa que a gente vai estar trazendo mais convidados, sempre esse objetivo aí de trazer insights pra vocês, contando histórias inspiradoras, histórias emocionantes, e acima de tudo, né, gerando um conteúdo aí que possa ajudar vocês e encorajar, né, acho que o podcast de hoje é uma história de inspiração, de encorajamento, que não é fácil, a gente também não contou aqui detalhes de tudo isso, de coisas, desafios que foram passados, mas que é possível sim fazer, fazer de uma maneira diferente, né, e com certeza vocês viram pilares aqui que a gente sempre cita, né, esse zelo por tecnologia, esse zelo por fazer coisa diferente. Aguardo vocês no próximo podcast, até lá!